A produção artística ganhou um grande reforço, agora 1% do imposto sobre serviços, o ISS, recolhido no município será destinado à cultura. A nova lei foi aprovada na Câmara Municipal e substituiu a lei vigente, que era de 92 e fixava o repasse à cultura em no máximo 0,38%. O vereador Paulo Messina, autor da lei, elaborou o projeto junto com os produtores culturais. A gente fez um grande fórum e desse fórum a gente tirou uma agenda, e dessa agenda a gente conseguiu fazer a lei de incentivo cultural de ISS mais moderna do país. É uma lei que triplicou os investimentos da cultura no Rio de Janeiro, de 14,7 milhões para 49 milhões. Como a lei carioca está baseada em porcentagem, quanto mais o rio cresce em oferta de serviços, maior será o dinheiro disponível para a cultura. A nova legislação promete também acabar com o grande problema da lei anterior, que era a fila. A lei fixa uma agenda para o fomento municipal. Os produtores vão ter um prazo, ainda não estabelecido, para apresentar os projetos com valor máximo de 2% do valor total previsto na lei. Em 2013, esse valor será cerca de 980 mil para cada projeto. As empresas interessadas em apoiar a arte podem destinar a projetos culturais 5% do valor total devido pela empresa, ou 20% do ISS que a empresa tiver recolhido no ano anterior. Outro problema da lei anterior, segundo André Alves, é que a burocracia era tanta que os produtores precisavam da figura do captador, onerando ainda mais o projeto. A gente espera que haja uma operacionalização mais simples, que o acesso seja facilitado, que a gente possa inscrever os projetos pela internet e que essa seleção seja clara. E que a gente, eu acho que assim, com o aumento do volume dos recursos, que vão atender a essa demanda muito grande que a gente tem no Rio, de produtores, de projetos, tem propostas excelentes que ficaram de fora nesses últimos anos da lei, do ISS. Não é necessário que haja essa figura mais, porque para a empresa se inscrever vai ser muito fácil, nós vamos criar um sistema, a inscrição vai ser online, vamos procurar fazer uma divulgação, né, para que as empresas conheçam a lei, saibam de que modo elas podem se utilizar da lei, e para os produtores a mesma coisa, quer dizer, a inscrição dos projetos vai ser feita também online, bom, e aí os produtores terão que procurar as empresas, e as empresas procuraram os produtores, mas isso pode ser feito diretamente, sem intermediários. E é sobre o incentivo à cultura que pautamos a nossa entrevista de estúdio. A repórter Gabi de Saboia recebe o coordenador executivo do Partido da Cultura, o P-Cult. Olá, estamos aqui com o produtor cultural, Frederico Cardoso. Frederico, seja bem-vindo. Frederico, como a gente viu na reportagem exibida agora, essa lei, ela fez o poder de fomento da cultura aumentar de 14 para quase 50 milhões, mas esse poder de fomento depende da adesão das empresas. Como os produtores estão fazendo essa nova relação com as empresas? A relação com as empresas talvez não seja a principal mudança, ocasionada pela mudança da lei de incentivo, porque a gente já vinha de uma defasagem muito grande. Você vê, quando houve esse problema da fila do ano passado, que já é um problema recorrente, não foi o único ano que isso aconteceu, já existia uma quantidade de dinheiro muito maior aportada pelas empresas do que a possibilidade da renúncia da prefeitura. Então, eu acredito que essas mesmas empresas que já vinham tentando fazer uso da lei de incentivo vão continuar tentando fazer uso dessa lei de incentivo. E o que pode acontecer de problema é que, mesmo com o aumento da renúncia, é ficar concentrado nessas empresas e outras não entrarem no jogo do patrocínio, o que seria bastante importante, dar uma pulverizada, uma espalhada pela cidade inteira e não ficar concentrado nessas grandes empresas que já conhecem a lei de incentivo. Mas é um trabalho que eu acho que, a partir da mudança da lei de incentivo, é que a gente vai ter que começar a fazer. A gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Frederico, na lei anterior, tinha uma dificuldade muito grande nessa relação das empresas com os produtores e aí a figura do captador era imprescindível nessa burocratização que acabava existindo. O captador continua sendo uma figura imprescindível? Não é só na lei do ISS do Rio que a figura do captador paira. Eu acho que tem mais a ver não com a figura do captador, mas sim com como o captador trabalha. Tem captador de recursos que trabalha direitinho dentro da lei, colabora, realmente traz recursos para o projeto e não onera tanto o projeto, até porque o trabalho de captação é um trabalho difícil, é um trabalho complicado. Agora, existe uma grande quantidade de captadores de recursos que são, na verdade, pessoas que conhecem outras pessoas dentro das empresas, tem uma facilidade muito grande em chegar com o projeto e, por outro lado, na outra mão, cobra percentuais absurdos do produtor cultural. Isso inviabiliza e isso onera bastante o projeto. Eu acho que a questão do captador não é uma questão de qualquer lei de incentivo, é uma questão de regulamentar uma atividade. É para ser uma atividade profissional, é para ser uma profissão, então vamos regulamentar isso direito, para poder todo mundo caminhar com clareza e transparência nesse trabalho que é um quebra-cabeça. Para o tortural, o artista cria o seu projeto, constrói o seu projeto e, muitas vezes, não tem gás para ficar criando, montando o projeto, captando recursos, produzindo, prestando contas, tudo ao mesmo tempo, porque você não pode parar. Então, eu acho a figura do captador necessária nesse sentido, porque é uma cadeia produtiva. Agora, tem que ser regulamentada para não haver abuso. De nenhum deles vou minimizar isso. Em relação à contrapartida, já que estamos falando de um imposto público, ficou estabelecido alguma coisa? Tem nas entrelinhas ali, porque é uma questão muito mais de regulamentação da lei do que do corpo da lei. É um ambiente para que esse recurso seja equilibrado e para que o que for produzido com aquilo seja disponibilizado para o público. Agora, na regulamentação, é que isso vai se dar concretamente. Particularmente, eu acho que tudo que é feito com dinheiro público tem que ter um acesso quase que imediato da população. Se é um filme, vamos trabalhar as janelas de exibição, sala de cinema, televisão e tal. Agora, rapidamente, tem que ir para o cineclube, por exemplo. Rapidamente, tem que ir para as escolas, para as bibliotecas. Não dá para a população que não tem acesso, poder aquisitivo, para ir a uma sala de cinema e esperar a vida inteira para assistir um filme que foi feito com dinheiro público. Da mesma forma, peça de teatro, da mesma forma, música, da mesma forma, livro. Estou falando de audiovisual ou de cinema porque é a minha área, mas eu acho que, se fosse imediato, seria até melhor. A gente produz uma coisa e essa coisa já está disponível. E você acredita que essa lei possa influenciar outras leis? A lei estadual, a lei federal? Tomara que sim. Na verdade, a lei Rouanet já vem sendo modificada há algum tempo. Me parece até mais simples de modificar a lei Rouanet do que as outras leis de incentivo do país. Não sei exatamente o motivo. Agora, eu acho que tem dois aspectos. Falando de estado do Rio de Janeiro, como a gente está aqui na capital e aumentou a renúncia e melhorou o processo, equilibrou a distribuição do recurso, eliminou o problema da fila e tal. E a concentração de procura de dinheiro acaba que está na capital, não está nos municípios do interior, pode haver um equilíbrio um pouco maior. De repente, havendo uma conversa entre a capital e o governo do estado, de se equilibrar esse investimento, a lei estadual ser um pouco mais direcionada para o interior do estado, enquanto a lei de incentivo municipal fica atendendo aqui a capital. De repente, uma dobradinha pode melhorar bastante a situação do estado do Rio de Janeiro como um todo. Agora, é preciso que na lei municipal a gente consiga trabalhar para um equilíbrio no território municipal. Geralmente, até pela falta de verba, agora aumentando, a gente vai experimentar um outro momento, se concentra onde estão os grandes produtores, que geralmente é zona sul, centro da cidade e tal, não vai muito para o subúrbio esse dinheiro. Então, a gente tem que tentar dar uma equilibrada aqui na capital também. Muito obrigada, Frederico, pela sua participação. E é com vocês, Ingrid e Francis.